Rafaela Freitas Nunes, de 11 anos, era a caçula de cinco irmãs, que ficaram orfas de mãe no ano passado. Passou a maior parte da vida morando com a dona Isabel da Silva, vizinha e amiga da família. Aqui ela era tratada como filha. A aposentada agora chora a morte da menina por overdose, provocada pelo consumo de drogas. Estou criando como uma filha, porque ela foi muito boa para mim. Não me respondia. Menino, você sabe, né? Tem aqueles altos e baixos, mas depois estava tudo rindo. E nesses dois meses que ela saiu daqui da sua casa, a senhora percebeu alguma diferença, né? Eu vi muita. Me respondia, mandava ir em algum lugar e eu dizia, Rafaela, não estou lhe conhecendo desse jeito. Rafaela, um casal de adolescentes de 14 anos e o desempregado, Adjailson da Silva Vicente, de 22 anos, teriam passado a noite do sábado para o domingo, cheirando loló e fumando maconha. A criança foi encontrada desmaiada na rua próxima ao terminal de ônibus de Monte Verde, no Ibura. A intenção deles era praticar algum crime sexual com a sua irmã? Era. Eu chamei ela. Eu chamei o de menor lá na delegacia, eu perguntei ao Anjinho se eu não tivesse pegado ela. Tu ia fazer o que com ela? Ele fez. A gente ia levar ela para um barraco e ia ficar com ela. A polícia prendeu o desempregado, acusado de fornecer as drogas à menina. Em todo momento ele queria se dizer, ser inocente. O adolescente foi apreendido e a polícia ainda está à procura da menor envolvida no episódio.